A visão do livro Fixo e Conhecimento, esse livro ele é muito bom, eu acho que ele é um dos melhores livros que tem, falando sobre como fixar conteúdo, como melhorar os métodos da gente de aprendizagem. Tô fazendo isso aqui porque eu tô no momento de reorganizar os meus estudos, tô fazendo um checklist do que eu já uso, do que eu quero acrescentar, então eu quero deixar isso gravado aqui no meu canal, que eu acho que vai ajudar bastante gente. Mas eu conversei com o Lucas até sobre esse livro aqui, ele falou que pra ele, o Lucas Romero, ele falou que pra ele esse livro aqui é o melhor livro que tem nesse assunto de melhorar os métodos da gente de aprendizagem, inclusive ele fala bastante também sobre o flashcard e a galera sabe, que conhece o Lucas sabe que ele tem um livro dele sobre o flashcard e o flashcard é bem interessante mesmo, mas como o Lucas mesmo falou pra mim, é só mais uma ferramenta, mas é uma boa ferramenta pra quem tá com um problema que precisa de melhorar nos decorebas, esse é o meu caso, eu consigo ver bem a matéria assim, de uma maneira sistemática, eu tenho uma boa noção da maioria das matérias que a gente estuda pra área fiscal, mas eu perco muito pontinho em decoreba, e o flashcard vai me ajudar nessa parte, vai ajudar eu melhorar minha pontuação aí, então tem que usar também com cuidado, porque ele não serve pra tudo, né, ele tem a sua função. Então a gente vai entrar aqui, que eu já gastei um tempinho aqui em introdução, eu acho que só é interessante também uma coisa a mais falar sobre a introdução aqui do fixo conhecimento, é falar que ele é escrito por três autores, um deles é escritor e os outros dois são psicólogos, eu vou pegar o primeiro nome de cada um deles aqui, é o Peter, Peter Brown, Henry, eu não vou conseguir falar o sobrenome desse Henry aqui, e Mark, então esses três, o Peter, o Henry e o Mark, eles escreveram esse livro, e vale muito a pena ter esse livro em casa também, né, mas eu vou fazer uma boa revisão aqui, eu vou tentar ser breve, mas ao mesmo tempo trazendo as principais informações que eu acredito que também já vai dar pra você usar muita coisa, e é óbvio que eu tô fazendo isso aqui, né, porque eu quero usar mais, eu quero aprender mais com esse livro. Bom, ele começa aqui o primeiro capítulo falando sobre a aprendizagem ser mal compreendida, A aprendizagem é mal compreendida. O que ele quer dizer com isso? Ele quer principalmente falar pra gente sobre tomar cuidado com a prática intensiva, como você lê e já lê um texto na força bruta. Esses aqui são os pontos que a gente, a gente às vezes perde muito nisso aqui. Eu principalmente aqui, ó, me perdi muito nisso aqui, ó, prática intensiva. O que é prática intensiva? Você quer aprender um assunto novo? Você pega esse negócio, você não larga ele, você passa, sei lá, umas quatro horas nele, umas três horas nele. Eu tenho facilidade pra ter hiperfoco. Então, se eu não tomo cuidado, eu me perco muito numa coisa só, e isso não é bom. Se você tem umas três horas pra estudar um assunto, fraciona esse pelo menos em mais de umas três, sei lá, pode ser que você queira fracionar em duas, né, tipo, faz uma hora e meia, então, em três horas, fraciona em duas, fica com uma hora e meia. Mas fraciona, porque é muito melhor você largar o assunto e depois você fazer outra coisa, por exemplo, e depois você faz uma retomada dele. Por que que é muito melhor? Isso é melhor pra memória. Quanto mais você larga o assunto e você busca ele de novo na sua memória, mais forte fica o caminho de acesso. Então, você vai estudar, por exemplo, as mesmas três horas, só que a sua retenção vai ser maior se você dividir isso em uma hora, duas horas, uma hora, outra hora aqui e outra hora aqui. Porque você largou o assunto e foi fazer outra coisa. Aí você volta de novo aqui. Largou o assunto e foi fazer outra coisa. Aí você volta e depois de novo. Toda vez que você faz esse reforço na sua memória, tentando buscar, isso vai melhorar a sua retenção. Tá. Então, é, leia e releia o texto, ilusão do conhecimento. A força bruta, né, é, a gente pode pegar e ficar lendo e relendo um determinado assunto, só que no fim das contas, você vai lá e se teste e você percebe que você perdeu muitos detalhes. Isso acontece muito comigo em parte de lei seca, em legislação. E daí é bem interessante, nesse caso, usar flashcard. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre o flashcard. Ah, tá até aqui embaixo, ó. Mas você vai ver que a gente vai repassar por esses assuntos várias vezes aqui durante o meu mapa mental. Tá, que é uma estratégia até do livro. Eu tô caminhando aqui, ó, conforme os capítulos do livro, tá? Mas ele faz isso mesmo. Inclusive, ele explica isso no começo, que ele vai fazer isso pra ser algo didático mesmo, pra gente conseguir fixar. E eu vou tentar fazer isso aqui. Vou procurar ser breve aqui, pra não me estender muito nesse vídeo. Tá, mas olha só. Então, o próximo aqui fala sobre teste, medir, retenção e prática de relembrar informação flashcard. Esses dois aqui eu vou falar juntos. Bom, o teste, o flashcard, o flashcard acaba funcionando como um teste também, porque você tem que tentar recuperar aquela informação da sua memória, e isso já vai reforçando também, né? E o teste, o teste, ele tem a função de expor pra gente onde a gente tá com lacuna. E é muito importante a gente encontrar as nossas lacunas pra gente ir sanando isso, né? Porque senão a gente chega só lá no dia da prova do concurso, e aí a gente percebe que aquela informação não tá acessível. Então, é melhor a gente, quanto mais testes durante o caminho a gente fizer, melhor é pra nossa retenção e melhor é pra gente conseguir corrigir aquilo que tá faltando também. Bora entrar em prática intensiva, aliás, prática, né? A gente falou já sobre a prática intensiva, que é você pegar um assunto e não largar dele. O ideal é que você largue esse assunto. Como que você pode fazer? Espaçamento. Espaçamento tem a ver com o tempo. Tem a ver com... Lembra da curva lá da aprendizagem? Revisa o negócio em 24 horas, revisa em, sei lá, em 3 dias, depois em 7 dias. Não necessariamente tem que ter essa ordem, você que vai determinar a estrutura. Você quer revisar no mesmo dia? Revisa, mas pelo menos intercala, deixa pro fim do dia. E aí depois você tem que buscar essa informação de novo na sua memória, né? Não existe isso, que você vai estudar uma vez só e acabou. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre como que funciona também a codificação da informação nova na cabeça da gente. Vai ter um toque, um dos ramos que a gente vai falar sobre isso. E intercalada. Intercalada é o seguinte, você tá estudando direito constitucional, daí você vai lá e estuda contabilidade, estuda contabilidade. Não fica só na mesma matéria. Sei lá, gasta uma hora aqui, depois você vai mais outra uma hora aqui, tá? E aí você vai pra outra matéria ou você volta pra constitucional. Então, o caso é intercalar, então você pegou o constitucional, pegou a contabilidade, depois você volta em direito constitucional de novo. Esse exercício de pegar a matéria e largar a matéria, ele é bem importante pra gente conseguir fixar o conteúdo. Prática variada. A prática variada, a gente pode pensar no seguinte, a gente pensa na mesma matéria. Vamos pensar em direito tributário. Direito tributário. Você tá estudando direito tributário, e aí o que você vai fazer? Você vai, por exemplo, comparar as hipóteses de suspensão do crédito com as hipóteses de extinção do crédito. Compara. O que elas têm de igual? O que elas têm de diferente? Faz uma comparação. Da mesma maneira que você estiver estudando contabilidade, compara balanço patrimonial com DRE, comparativo com passivo. Essa é uma prática variada. Outra forma de você fazer essa prática variada é fazer simuladinhos. Pega aí direito tributário, faz um simulado de toda matéria. Pega aí contabilidade, faz um simulado de toda matéria. E, obviamente, isso dá pra fazer com quem já estudou todo o conteúdo, né? Já tem uma noção do todo da matéria e já estudou. E é bem interessante também porque você tá aprendendo a encontrar semelhanças e diferenças. Isso ajuda muito na retenção do conteúdo. Tentar resolver, né? Antes de você saber que é a questão da elaboração, isso é bem legal pra gente fazer, principalmente lá com as continhas de matemática. E daí, se você não souber responder, tem algum problema? Não. Não saber, não saber é importante pra você deixar a sua cabeça funcionando pra depois, quando você for estudar, isso pegar mais na cabeça da gente, sabe? Agusta a nossa fixação do conteúdo. Estrair regras, princípios básicos. Olha aqui. O mapa mental, ele faz mais ou menos isso. Eu preciso encontrar quais são os principais pontos dele. Eu peguei esse dividir aqui, basicamente aqui no nome dos títulos aqui do índice. E daí depois, eu fui encontrando aqui aquilo que tava mais importante em cada um dos assuntos, né? Isso aqui, você vai extrair regras, princípios básicos, você vai extrair palavras-chaves. E aí a gente vai falar um pouquinho mais depois também sobre o mapa mental aqui, mais pra frente. Extrair com texto mais amplo, a social que você já sabe. O mapa mental é bem legal pra você fazer isso, né? A social que você já sabe também com a informação. Pra você pegar e ver o que uma matéria tem parecida com a outra. Pra você fazer aquele assunto pegar melhor na cabeça. Beleza, já fizemos uma baita de uma introdução aqui. Oito minutos. Bora pro próximo, então. Pra aprender a recuperar informação. A gente já falou até um bocado sobre recuperação de informação. E daí a gente vai começar falando sobre a reflexão aqui, né? Reflexão. Recuperar informação na memória. Você estudou um assunto antes. Quanto mais, assim, tipo, você vai estudar sem você ter refrescado sua memória antes, isso é mais importante porque vai dar trabalho. O trabalho é muito importante. O esforço é muito importante pra retenção do conteúdo. Quanto mais você se esforça, melhor é pra que essa memória fique forte na sua cabeça. Pra que você, da próxima vez, consiga encontrar ela com mais facilidade. Aí, vamos pro próximo. Conectar informação a novas experiências, né? Você tem algo no seu passado. A gente até falou um pouquinho sobre isso. Mas a ideia aqui é repetir mesmo pra que isso fique na cabeça da gente. Quanto mais a gente repete, mais forte fica. Então, visualizar mentalmente também. E pensar o que poderia ser diferente da próxima vez. A reflexão é bem importante na evolução, né? A gente vai voltar a falar de reflexão de novo aqui. Mas, repensar o que eu posso fazer diferente da próxima vez, né? Isso é bem importante. E a maneira de você descobrir o que você pode fazer diferente também é testando, né? Você tem que descobrir onde você tá bem, onde você não tá. Ter um feedback corretivo. E postergar. Já falei disso, mas vou falar mais uma vez. Não estuda antes. Se você quer melhorar a sua memória. Ah, tem algum problema, por exemplo, vou fazer uma bateria de questões. Eu quero dar uma estudada antes no assunto. Tem nenhum problema. Você pode fazer isso. Mas, se a sua ideia for potencializar a sua retenção, é melhor que você tome uma paulada nessa bateria de questões, pra que depois você estude. Porque isso vai guardar melhor na sua memória. Ah, vai guardar alguma coisa se você estudar antes? Vai guardar sim, mas... Tipo assim, se você tá querendo ganhar tempo pra você depois, no futuro, ganhar com isso, é bem legal. Não é legal, assim, que dói, né? Você levar um pau numa bateria de questões. Mas essa dor vai te ajudar. Vai ser aquele remédio ruim que vai fazer mais efeito. Flashcard. Mais esforço, mais retenção. Quanto mais a gente se esforçar pra tentar lembrar de alguma coisa, mais isso vai ficar gravado na memória da gente. Boa. Agora vamos pra próxima. Então, prática. A gente até falou disso aqui. Prática intensiva. Prática espaçada, intercalada, variada. Habilidade de diferenciação. Intensiva. Você vai ativar a sua memória de curto prazo. É igual eu falei. Você vai lá pegar e vai estudar antes de fazer uma bateria de questões. Você ativou a sua memória de curto prazo. Aí você vai lá e se testa. Pô, me testei. Acabei de estudar. Me testei. Eu tô fazendo 85%. Mas se eu não tivesse estudado, eu ia estar fazendo uns 65%. E aí? Essa aqui... Tirar essa nota aqui dói, né? Dói. Só que esse aqui é aquele remédio ruim que a gente tem que tomar. Porque... Porque aí a gente vai conseguir encontrar a diferença aqui, ó. Pega o 100% e tira esses 65%. Tem 35% aqui, ó. Que você... Que tá mais crítico pra você. Aí o que você faz? Você foca nesses 35%. E a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco também. Quando a gente estiver falando sobre mais a técnica do teste. Mas aí, é... Talvez você seja igual a mim. E você não goste. Não goste de... Ganhar uma... Pegar uma nota ruim ali. E aí a questão é... A gente tem que conversar com a gente mesmo. Explicar o que isso significa. Igual eu tô fazendo aqui. É... Eu tenho que explicar pra mim mesmo e dizer, olha... Isso aqui é bem importante. É... Faz testes, então, extras. E... E não conta isso pra nota. O livro fala sobre isso. Não conta isso pra nota. Não... Não acha que a sua capacidade, ela é estática. Pô, eu tirei 65%. Eu não presto pra nada. Já tô estudando há tanto tempo. Tô acertando 65%. Ah, nessa bateria eu tirei 50%. Poxa vida. Já tenho vários anos de estudo nas costas. E tô acertando 50%. Eu não presto pra nada. Não é isso. Tem que conversar com a gente mesmo. Pra gente entender que a nossa capacidade, ela não é estática. Ela é dinâmica. Você hoje pode ter acertado 50%. Mas a questão é... Daqui uma semana, se você fizer essa bateria de questões de novo sem estudar. Não vai ser legal se você tiver evoluído por uns 75%. E daí, num próximo teste... Imagina você já evoluir pra uns 80%. Tá? E se você fizer esses testes com frequência, a sua memória vai ficar firme. Vai consolidar esses assuntos. Esses 35% aqui, que tá faltando pra você. Você vai conseguir fixar melhor na sua cabeça. Tá? Então, bora agora falar da espaçada de novo. A questão é aquela... Lembrar da curva do esquecimento, né? O Anki ajuda bastante nisso também. Que ele tem essa própria curva lá, que ele vai fazer especificada pra gente. Intercalada... Vou passar rápido aqui, que a gente já falou disso. Mas a ideia é reforçar. Intercalada matérias diferentes, né? Você pega constitucional, estuda com contabilidade. Depois volta pra constitucional. Depois vai pra outra matéria. Enfim, intercala matérias. Prática variada. A questão da comparação. Isso é dentro de uma mesma matéria. Então, o que você tá vendo aqui? Aqui, essas duas... Espaçada, você vai brincar com o tempo. Intercalada, você vai brincar com as matérias diferentes. E variada, você vai brincar dentro da mesma matéria. Então, essas são as... São maneiras muito fortes da gente conseguir fixar o conteúdo na nossa cabeça. E tudo isso aqui vai ajudar a gente na habilidade de diferenciação, né? Você encontrar as diferenças e semelhanças dos assuntos. Isso ajuda a gente a encontrar essa informação na hora que a gente precisa dela, no momento de prova. Enfrente as dificuldades. Agora a gente vai falar sobre o processo de aprendizagem. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre dificuldade, fracasso. O que isso significa na nossa vida? Bom, como que acontece a aprendizagem? Primeiro a gente codifica uma informação. Você não sabe o assunto. Você vai criar vestígios na sua memória. Vai ser um rascunho. Um rascunho bem simples mesmo. Isso vai estar na sua memória de trabalho, na sua memória de curto prazo. E esse conhecimento que você acabou de adquirir, ele é muito volátil. É pra ser assim mesmo, sabe? Isso aqui é com todo mundo. Você acabou de aprender um negócio. Tá tudo bem se amanhã você for estudar e você não lembrar direito. É assim mesmo. Então, não adianta a gente ficar brigando com a nossa memória e pensar Poxa, minha memória é ruim. Eu não presto pra esse negócio porque eu não lembro. Isso é totalmente normal não lembrar. Eu preciso conversar bastante comigo agora. Depois já estudar algumas vezes esse livro que eu tô fazendo. Nem sei quantas vezes eu já li esse livro. Agora eu fiz as pazes com a minha memória. Mas eu achava que eu tinha problema de memória. Mas é totalmente normal esquecer. Esquecer faz parte de aprender. Errar faz parte de aprender. Então, no começo, você vai ter apenas um vestígio na sua memória. Um rascunho. Isso é muito volátil. Aí, com o tempo, você vai fazer as repetições. Isso vai se consolidar, né? A gente vai entrar na consolidação. Vai conectar aquilo que você já tinha com aquilo que você tá aprendendo agora. Você tem aquele rascunho inicial desorganizado. Mas a cada novo estudo, isso vai ficar melhor. Você vai encorpar esse rascunho. Você vai entender melhor, compreender. Deixar essa memória escapar, isso é muito bom pra você conseguir fixar o conteúdo. Então, depois que você consolidou, a gente passou pela codificação. Foi aprendizagem. Consolidação, agora a gente vai recuperar essa informação. Você vai aprender, vai relembrar, vai esquecer e vai recodificar. Então, esquecer, gente, faz parte da nossa vida de concurseiro. A gente não pode ficar achando que tem um problema com a gente toda vez que a gente esquece um assunto. Tô falando isso aqui porque eu preciso repetir isso pra mim. É normal esquecer. Então, a questão é aprender a recuperar essa informação. Se organizar pra que você consiga revisar isso com a frequência suficiente. É muito conteúdo, é muito conteúdo. Mas a gente tem que fracionar pra que o negócio dê certo. Então, é essa recuperação que vai tornar essa memória acessível no dia da prova. Reconsolidação, uso repetido. Você vai depois, com o passar do tempo, você vai criar pistas. Você vai criar palavras-chave, tipo o sócio de vaplu, lá da Constituição. Capacete de PM ou de pimenta, como a galera gosta. Você vai criar esses mnemônicos, ou então palavras-chave, pra que você consiga lembrar desse assunto no momento que você precisa. E esse esforço vai consolidar a memória. E o interessante é quando você cria mnemônicos, depois de um tempo você nem precisa deles. Você consegue fazer mesmo sem o mnemônico. Mas o mnemônico foi importante pra você chegar lá naquele momento de conseguir consolidar isso na sua cabeça. Modelos mentais. Aí a gente tá falando de mapa mental, né? Complexo de ideias interrelacionadas e professores. O que que é a ideia? Que não é necessariamente um modelo mental, mas ele traz lá no livro esse exemplo de dirigir. Quando você aprende a dirigir, eu não sei se você aprendeu no carro automático, no carro manual. Eu aprendi no carro manual. Meu pai me ensinou a dirigir, aí primeiro ele falou pra mim assim, olha, você vai aprender a passar marcha. Primeira, segunda, terceira, vai aprender a fazer a ré. E aí depois ele foi lá, nem me lembro se ele me ensinou primeiro a ligar o carro ou não. Mas no caso de um carro automático, você tem que pisar na embreagem antes de ligar o carro. E ele foi me dando passo a passo, tudo fracionado. Você faz isso primeiro, você faz aquilo depois, você faz aquilo em terceiro lugar. E aí depois que ele ensinou tudo, aí ele falou, agora vamos fazer tudo junto pra ver como é que esse negócio funciona. Você não dirige o carro só passando a marcha. Você precisa de mexer no volante, você precisa de pisar na embreagem. Enfim, você precisa de ligar o carro antes. Você vai ter muita coisa funcionando ao mesmo tempo. Mas com o passar do tempo, isso vira automático, isso vira normal pra você. Aquelas várias tarefinhas que você teve que aprender uma a uma, agora estão funcionando em conjunto. Da mesma maneira que na matemática, né? Por isso que às vezes a gente tem dificuldade pra entender alguns professores. Os caras sabem demais. E quanto mais a pessoa sabe o assunto, mais ela faz isso no automático. É tipo, você vai ensinar a pessoa a dirigir e você nunca parou pra pensar nisso. Você fala, isso aqui é muito fácil, faz isso, 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 isso. Aí você explica tudo de uma vez pra pessoa. A pessoa não dá conta. E também, da mesma maneira, pra aprender matemática pra galera que é de humanas. A galera que é de humanas, talvez fugiu de exatas a vida inteira e vem pra área fiscal e toma uma lapada aqui, porque tem que aprender. E daí, primeiro você tem que aprender a fórmula, depois você tem que aprender a aplicar essa fórmula. E aí, às vezes, você vai ter que pegar essa fórmula e quebrar ela em várias partes primeiro. E aí, pra depois você ver como é que o negócio funciona. Pra depois você ficar rápido nisso. Então, leva um tempo. Você leva um tempo pra isso. E daí, os professores, às vezes, subestimam a dificuldade que uma pessoa iniciante vai ter pra aprender determinado assunto. Eu penso bastante sobre didática e eu penso que um bom professor, ele tem que estar sempre atento a isso. Entender que não é a mesma coisa a pessoa que tá começando a aprender um assunto e a pessoa que é igual ao professor que já viu aquilo milhares de vezes. Então, às vezes, a gente tem que fazer um passo a passo pra pessoa. Faz o primeiro passo, faz o segundo passo, o terceiro passo. E daí você dá isso pra ela e depois você fala, ó, esses passos são como se fossem rodinhas. Depois elas não vão precisar mais dessas rodinhas. Elas vão jogar fora isso aqui e elas vão fazer como se fosse uma coisa só. Mas, inicialmente, vai precisar desse passo a passo. Vai precisar das rodinhas. E depois a gente aglutina esses passos e aí a pessoa ficou fera no assunto. Boa, então vamos pra próxima. Que dificuldade pode ser desejável ou pode ser indesejável? O que é uma dificuldade desejável? É tentar responder antes de estudar, por exemplo. Fazer uma bateria de questões aí antes de estudar. Isso é uma dificuldade desejável. Isso faz tipo uma aprendizagem geradora. Isso ajuda bastante a fixar o conteúdo. Indesejável fazer uma meta impossível. Seja qualquer tipo de meta que a gente faz na nossa vida que é impossível. Isso vai gerar frustração. Isso vai desanimar muita gente. E é capaz até que a gente desista de determinado assunto, determinada matéria. Ou talvez até desistar pra concurso por metas impossíveis. Por exemplo, chegar, começar a estudar e falar assim, ah, eu vou passar em um ano. Eu vou passar em um ano. Pode ser. Pode ser que a pessoa passe um ano. Mas isso não é o normal. E se você fizer isso, eu fiz isso, isso vai te gerar muito problema. Porque vai te atrasar mais ainda. Porque você vai achar que você é um pessoal incapaz por você não ter passado no prazo que você estabeleceu. Você não sabe quanto tempo vai levar pra você passar. Você não sabe quanto tempo que você vai levar pra aprender determinado assunto. Eu digo assim, na questão de consolidar isso na sua memória. Então, você precisa de fazer a frequência e testar muito pra você conseguir sempre tirando aquele pedacinho. Você tem um todo aqui de 100%. Você fez o primeiro teste, você acertou 60%. Então, você retira esses 20% pra você estudar. No segundo teste, você acertou 70%. Então, você retira... Meu Deus, falei errado aqui em cima, né? Matemática tá... Parabéns, irmão. É 40%. Você retira esses 40% pra você ver quais foram os seus leis. No segundo teste que você fez nesse assunto, você foi pra 70%. Então, você pega esses 30% e estuda pra você melhorar isso aí. E vai enxugando. A próxima vez, provavelmente, você vai fazer uns 80%, vai fazer uns 90%. Só que a questão é, você se testou, você não tem mais 100% pra estudar, você tem 30%. Você não tem mais 100% pra estudar na primeira vez, você só tem 40%. Então, você vai toda vez reduzindo e priorizando, priorizando aquilo que é mais difícil pra você. Ou não necessariamente que é mais difícil, pessoal. Porque, às vezes, eu falo pelo meu caso, né? Você se pega demais com aquilo que é muito difícil e que não é uma coisa nem tão importante. Às vezes, a gente tem que aprender a abrir mão de algumas coisas que estão tomando muito o nosso tempo, que não vão fazer diferença nessa prova. A gente tem que aprender a ser rápido. Aprender que, em relação ao concurso público, a gente não precisa saber tudo. Ninguém vai chegar lá sabendo tudo. Então, a gente tem que aprender a priorizar também. Então, bora lá. Agora, fracasso é inerente ao método científico e errar faz parte de aprender. Errar faz parte de aprender. É igual eu falei, a gente tem que fazer as pazes com os erros da gente. Não adianta a gente, toda vez que vai lá e faz um simuladinho, quase morre porque acertou, talvez, uns 65% naquele simuladinho ali. Não conta isso pra nota, não. Faz esse simuladinho aí. Só você. Só você vai saber disso daí. Pega seus erros. Estoura seus erros. E, da próxima vez, eu penso assim, não, eu quero daqui a sete dias, quando eu fizer esse simulado novamente, eu quero ter evoluído. E pronto. A questão é, o que é um teste? Um teste é uma foto do seu momento atual. Você não é esse momento. Você não é esse teste. Você vai ser quem você vai se medir da próxima vez. Então, essa é a questão. A gente tem que estar sempre em constante evolução. Bom, então, agora a gente vai para um próximo aqui, que também é bem importante. Eu acho que é um dos mais importantes. Evite a ilusão de que você já sabe. Opa, deixa eu voltar aqui. Evite a ilusão de que você já sabe. Aqui a gente vai falar sobre a raiz da eficácia, depois a gente vai falar sobre a incompetência e como melhorar. A raiz da eficácia. A raiz da eficácia é falar sobre entender o mundo que nos rodeia. Medir o próprio desempenho. Medir o próprio desempenho. Eu gosto bastante do livro do Pequeno Príncipe. Quando o Pequeno Príncipe vai visitar o primeiro planeta, ele encontra um rei lá e o rei diz para ele, assim, que é bem mais difícil julgar a si mesmo do que julgar os outros. E quem consegue julgar a si mesmo é um verdadeiro sábio. Assim, isso em tudo na vida. O concurso não é diferente. Essa é uma daquelas regras básicas que existem para tudo. Julgar a si mesmo, julgar o próprio desempenho. Nem para mais, nem para menos. Não pode ser nenhum dos dois extremos. Você tem que realmente saber quem você é. Isso é muito difícil. A gente precisa estar sempre calibrando esse julgamento nosso. E isso, para isso, é bem importante você pedir ajuda. Pedir ajuda de uma consultoria, pedir ajuda de amigo concurseiro, sei lá. De alguma maneira, você precisa de um feedback para saber se você está indo bem, porque a gente se ilude com muita facilidade. Tanto para que a gente, se a gente já tomou muito tombo em prova de concurso, a gente se ilude achando que a gente não é bom o bastante para isso. Como a gente se ilude, pode se iludir também achando que a gente é fera demais. Aí vem lá a prova e joga na nossa cara que a gente tem que evoluir. Que a gente ainda não está bom para passar no concurso. Então, a raiz da eficácia está em fazer ajustes, progredir, ser exato na auto-observação. A gente não fica preso em beco sem saída. A gente tem que tomar boas decisões. A gente tem que refletir sobre como melhorar na próxima vez. Mas se você não sabe se auto-avaliar, como que você vai saber se você está evoluindo? Como que você vai fazer melhor da próxima vez? Não adianta a gente jogar a culpa na prova, não adianta a gente jogar a culpa na nossa família, não adianta a gente encontrar um milhão de desculpas. A questão é, se a gente não aprender a se avaliar, se julgar, a gente não vai evoluir. E a peteca está na nossa mão. Isso é com a gente. Aí a gente pode pedir ajuda e deve pedir ajuda. Mas a responsabilidade da mudança é nossa. Então, a raiz da eficácia é fazer uma boa auto-avaliação. Incompetência. E é esse que é o caso, né? Para mim, eu penso assim que o pior tipo, o pior tipo de ignorância que a gente pode ter é aquela que a gente não sabe que tem. Mas isso, para mim, está totalmente relacionado com o orgulho. Em a gente achar que a gente já sabe de tudo, né? A pessoa é incompetente e superestima a sua competência. Ela não tem habilidade e ela não sabe disso. Então, a gente tem que se esforçar muito, 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 muito para ser humilde. Não estou dizendo que a gente não deva ver as nossas qualidades. Por exemplo, eu gosto bastante de ler, eu gosto bastante de fazer comentário no TEC. E eu acho que eu tenho uma boa didática e eu procuro pensar sobre isso. Eu tenho muita vontade de dar aula depois. Mas eu estou aprendendo a fazer prova. Eu estou aprendendo. Eu preciso de ajuda nisso. Eu peço ajuda para o meu consultor, para o Lucas. Eu peço ajuda para os meus amigos concurseiros. Eu estou aprendendo a fazer um auto-julgamento. A gente tem que saber aquilo que a gente é bom e aquilo que a gente não é bom. A gente tem que potencializar aquilo que a gente é bom. E eu acho que a gente tem que gastar bastante tempo naquilo que a gente é bom também. Porque é isso que vai trazer um retorno maior para a gente. Igual no meu caso aqui. Eu estou aprendendo isso aqui dando aula. E isso aqui é uma fortaleza para mim. Eu gosto de ensinar as coisas. E eu uso isso a meu favor. Eu uso isso para aprender as matérias. Eu vou compartilhar esse vídeo no YouTube? Vou compartilhar. Mas eu estou usando isso aqui para aprender. Então eu estou usando aquilo que eu tenho de ponto forte. Mas eu tenho que entender que eu preciso de fazer ajustes. Eu preciso de fazer uma boa auto-análise em mim. Então, sem habilidade e sem saber disso. Isso aqui impede a gente de evoluir. Bom, a influência no texto é pegar e ficar lendo e relendo o assunto. Aí você acha que já sabe tudo. Mas aí na hora que você se testa, será que você vai lembrar disso? A questão não é você lembrar palavra por palavra de um determinado texto. A questão é, você sabe o principal livro do texto? Você sabe se eu fizer algumas perguntas para você sobre o texto? Tirar um pouquinho do contexto. Você vai conseguir fazer? E como é que você sabe isso? Testar. Tem que testar. Mas é ruim você se testar logo após estudar. É horrível? É terrível? Não. Só não vai potencializar tanto a sua memória, né? Tipo aquele negócio assim, você quer um remédio que vai ser bem eficaz ou você quer um remédio que não vai ser tão eficaz? Aí a questão da falta de eficácia é que você vai gastar mais tempo com isso, né? Para poder colocar na sua memória. Como melhorar? Aí o feedback, né? O feedback negativo, o feedback corretivo. Uma prova de concurso que a gente vai lá e não tira uma pontuação boa, né? Ou então, quando a gente faz ali um simuladinho e a gente vê que a gente está com dificuldades em determinados assuntos. A gente precisa desse feedback. Quais são as ferramentas que a gente tem para ajudar a gente a melhorar? Os testes frequentes. Testes, né? A gente já falou um milhão de vezes sobre isso aqui. E que não contem para a nota, né? Não contem para a nota para a gente fazer as pazes com os nossos erros. Flashcards ajudam bastante. O Anki, né? O Anki, ele já tem o algoritmo dele. Eu vou aprender a usar esse negócio. Já li o livro do Lucas ontem. Não é o Salvador da Pátria, como o Lucas disse para mim. É só mais uma ferramenta, mas é uma ferramenta bem importante. Instrução entre pares. Fórum do Tec. Feedback. Olha só. Fazer comentário lá no Tec, né? Porque às vezes a gente faz um comentário que erra. Já peguei algumas vezes, depois o pessoal pegou e negativou, então falou que não estava tão bom. Algumas vezes a galera negativa aí, mesmo que o comentário não seja ruim, né? Mas fazer o quê? Cada um faz o que quer, né? Está livre lá para dar o like ou o dislike. Mas às vezes a gente errou mesmo no comentário. E isso é bem bacana, porque a gente pode corrigir, né? Os nossos erros. Alguém vai passar isso para a gente, né? Por isso que você está em contato com outros concurseiros, você ter uma consultoria, você ter alguém para perguntar. Para você tirar uma dúvida, te ajuda a ajustar os seus julgamentos. Instrutor. Aí que eu já falei um bocado de vezes sobre isso aqui, né? Eu acho bem legal você ter alguém para te ajudar. Alguém que já passou por isso. E te dar orientações. Pô, esse caminho que você está indo é bem legal. Eu gosto bastante também de conversar com... Além do meu consultor, que é o Lucas, né? Eu gosto também de conversar com o Radegones. Ele me ajuda muito. Ele sabe muito. E ele me ajuda a parar de enxugar gelo com algumas coisas. A ser mais rápida. Não ser perfeccionista. Perfeccionismo é uma porcaria para qualquer coisa na nossa vida. Não é a qualidade. Não é qualidade, não. Isso é terrível. Enfim. Aí você vai lá e você descobre. Pô, eu tenho um problema. Estou sendo perfeccionista demais. Aí você tem que largar isso de lado. Mudar seus hábitos. É só um exemplo, né? Erros. Estude seus erros. Os erros da gente são os nossos melhores professores em qualquer coisa na nossa vida. E concurso não fica de fora nisso, né? Beleza. Teste. Vamos entrar então na parte dos testes que eu tinha falado. Ó. O livro subdivide teste em três etapas. Etapa 1, etapa 2 e 3. Primeiro você vai se testar. Você vai ver qual é a sua nota. Você vai olhar seu erro. Você vai focar nesse erro. Esse erro vai ser seu professor. Ele vai dizer para você. Aqueles 35%, por exemplo. Que você não está tão bem. Aí você vai focar. Pô, vou dar uma olhada lá na teoria disso aqui. Eu acho que eu não estudei tão bem esse negócio. Eu preciso melhorar nisso. Aí você vai lá e melhora. Na próxima vez que você faz um teste. Você só está só com uns 15% de erro. Aí você fala. Pô, olha como é que já reduziu, né? Bastante. Reduziu muito. Caiu. Eu já consegui ganhar mais de 100% ali, né? Tipo, 35%. Era 35%. Agora você só está só com 15% de erro. Então você já evoluiu aí, do meio desses erros aí, mais de 100%, né? E é isso aí. Aí a gente concentra, consegue colocar esforço. A gente para de ficar estudando tanto aquilo que a gente já sabe. E começa a focar naquilo que vai trazer uma evolução para a gente em questão de nota. Etapa 2, aumentar a competência. Aí a reflexão, né? Está tudo bem você não ter competência hoje. Bate uma foto no seu momento, faz o teste. O teste 1 aqui, etapa 1. Bateu uma foto, pô, não estou tão competente quanto eu deveria. Aí você vai para o 2. Aí você tem que aumentar, então, essa competência. Como? Vai refletir. Pô, aqueles 30%, 35% ali. Eu errei o quê? Ah, pô, foi esse assunto aqui que eu não estou boa ainda. Eu não estou me mandando bem em DFC, mas DFC é difícil pra caramba também, né? Então, eu vou ver aqui. Eu vou selecionar o que eu tenho de DFC para melhorar. E vou melhorar nisso aqui. Aí você difraciona esse estudo, reflete. Aí depois você vai ter que fazer uma prática espaçada, intercalada ou então variada. Ou seja, você vai ter que voltar nesse negócio, né? Porque você vai ter que criar naquela parte que você não tem ainda, codificar, né? Criar vestígio na sua memória. E depois você vai ter que consolidar esse assunto, usando as práticas aqui, que sejam espaçadas, sejam intercaladas ou então variadas. E tapa 3, novamente você vai se testar. E daí você vai ver sua nota, você vai ver seu erro. Pô, meu erro lá inicialmente estava nos 30%. Agora o meu erro caiu aqui pra 15%. Olha que legal. Já consegui vencer aqui, ó. Aqui era como se fosse agora o meu novo 100%. Ele caiu pra cá, ó. Pô, agora eu estou só com 50% aqui dos erros pra conseguir acertar. E daí você vai e continua, calibra de novo e vai fazendo um loop nisso aqui até você evoluir. E chegar na pontuação que você quer. Mas, ó, se você conseguir, estava com 30% de erro e caiu pra 15%, olha que evolução. Você já evoluiu aqui. Já teve um ganho de... Melhorou 50% dos seus erros. Muito bom. E essa tem que ser a análise da gente, sabe? Pra gente conseguir se motivar e continuar. Pra gente não ficar tão triste com os nossos erros e isso atrapalhar o nosso progresso. A gente tem que ser rápido pra errar e rápido pra corrigir. Bora lá, então. A gente já está quase acabando aqui. Exemplos versus regras. O problema de você usar exemplos é a questão que você está fazendo uma indução, né? Você pega um exemplo específico aí, por exemplo, um caso concreto aí. Você vai pegar um julgado, um julgado relacionado a... Relacionado a, sei lá, o artigo 5º da Constituição. E você vai tentar aplicar isso em várias e várias matérias do direito. Pode ser que algumas vezes dê certo, pode ser que outras não. Ainda mais jurisprudência. Jurisprudência é bem difícil a gente pegar a casa concreta. É totalmente errado fazer isso? Não. No momento de prova você não tem o que fazer. Você faz inferência. Dá um chute um pouco mais acertado. Mas quando a gente está num momento de estudo, é bem melhor a gente tentar extrair princípios, regras básicas. A gente tentar encontrar aquilo que vai conseguir resolver vários problemas e sempre vai dar certo. Ou vai resolver certos tipos de problemas. Como assim? O livro dá esse exemplo aqui falando do câncer e da guerra. E depois eu criei na minha cabeça, percebi na minha cabeça que a gente consegue estender isso também ao concurso público. Qual que é a questão aqui do câncer da pessoa que vai fazer uma quimioterapia? Ela tem que matar o câncer, mas ela não pode matar a pessoa. Então ela vai fazer quimioterapia. Se ela fizer de uma vez, se ela der uma radiação na pessoa de uma vez, pra poder matar o câncer, ela vai matar o câncer, mas vai matar a pessoa também. Então não pode ser de uma vez. E na guerra o livro traz uma história que um general precisa conquistar uma cidade, só que não tem como passar todos os homens dele. Porque senão as minas que estão na entrada da cidade vão explodir. E aí ele pergunta como é que a gente resolve esse problema. E no concurso público a gente tem um caminhão de assunto pra estudar mais de 20 matérias, concurso de área fiscal, só que a gente não consegue fazer isso entrar na nossa cabeça em um mês. E aí como é que a gente faz isso? É um esforço gigantesco que a gente precisa pra matar o câncer, pra conseguir colocar aquele exército lá no campo de guerra, no campo de batalha, e pra passar no concurso também muita coisa pra estudar. A gente não vai conseguir fazer isso tudo de uma vez. Qualquer solução fraciona, fraciona, tá? Você não vai conseguir colocar tudo que você precisa na sua cabeça em um mês, em dois meses, em três meses. Fraciona isso em seis meses, em um ano. E aí você pega e faz a questão que a gente falou das práticas, intercalada, espaçada e tudo. Se esforça pra conseguir botar isso em prática. Eu tô falando você, mas eu tô falando você, Luma, também, né? Eu tô dentro dessa aqui. Porque, às vezes, o problema da gente, se a gente já é bem esforçado, não é estudar. O problema é a gente conseguir fazer um bom sistema de revisão. Porque é muita matéria e é muito fácil se perder. Então a gente tem que aprender a se organizar, fazer revisão correto, pra gente conseguir driblar o máximo a curva do esquecimento, pra chegar no dia da prova com o mais conteúdo possível na cabeça. Que daí aumenta a nossa probabilidade de acertar as questões de prova. A gente precisa chegar lá sabendo tudo? Não precisa. Mas a questão é que quanto mais conteúdo a gente tiver guardado, mais probabilidade tem de a gente tirar uma boa nota. Bom, então agora vamos pra construção de estrutura, né? Mapa mental, organizar em palavras-chave. Quais os tópicos principais, priorização, criar uma narrativa sequencial. Esse aqui, né, pessoal, eu acho que ficou bem... Acho que a melhor maneira de eu explicar é eu vou colocar de forma macro. Eu falei de forma sequencial o livro inteiro. Já estamos com quase 40 minutos aqui de vídeo. Eu vou tentar ser rápido pra não fechar em 40, não. Quero deixar isso bem rápido. Mas olha isso aqui, a gente fez uma narrativa sequencial. A gente passou pela aprendizagem ser mal compreendida. Aprendemos a recuperar a informação. Entramos na prática, apesar de a gente já ter falado um pouquinho de prática no começo também. Enfrente as dificuldades. Evite a ilusão. A gente foi fazendo uma narrativa sequencial. E eu separei tudo por palavras-chave. Eu separei quais eram os tópicos principais. Então, isso aqui é bem legal pra gente conseguir ver a matéria de maneira estruturada e sistemática. E daí depois a gente pega os detalhes aí, talvez usando o Anki, né, fazendo flashcard. Porque concurso público é você ter estrutura na sua cabeça da matéria, mas também você precisa de ter muito detalhe, principalmente relacionado à legislação, à lei seca. Então, você tem que tentar... Tentar não. Você tem que atacar por várias frentes, né. Usar várias ferramentas pra você conseguir chegar lá no dia da prova bem preparado. Bom, então já vamos pro resumo pra encerrar isso aqui. Neuroplasticidade. Essa parte da neuroplasticidade, eu quero trazer a informação. Ele fala aqui, mas eu já li também o livro da Carol. Acho que Carol Riff, o nome dela. Que fala sobre mentalidade do crescimento. Que a questão é, você é uma pessoa hoje, tá. Você hoje tá num determinado estado da sua vida. Você tá no ponto 1 aqui, por exemplo. Amanhã você vai tá no ponto 2. Depois de amanhã você vai tá no ponto 3. E você tem que aprender a se medir esses testes. Você se testou aqui no ponto 1. Você tava com a capacidade e a competência do ponto 1. Quando você chegar no ponto 2 da sua vida, que tem relação com o tempo também, né. Vai transcorrer um tempo. Você vai ter que tá com a competência do tempo 2. Como que você evolui daqui pra cá, ó. Você se mediu aqui. Então, você vai ter que fazer uma reflexão aqui nesse intervalo. Faz uma reflexão. O que que deu certo? O que que deu errado? É... Então, o que deu certo? Pô, eu vou continuar fazendo isso então. Pô, que legal. Eu consegui evoluir nisso aqui. É... Eu gostei dessa ferramenta que eu usei. Mas isso aqui deu errado. Então, eu vou ter que atacar esse erro. Mas eu não vou deixar de lado a minha competência também, que eu já tenho. Não vai se achar um lixinho só porque você tem coisas pra mudar. Todo mundo tem coisas pra mudar. Mas a questão principal. Faz essa reflexão pra você se transformar numa pessoa melhor no ponto 2. Mentalidade do crescimento, né. E aí, os testes, né. Os erros são ponteiros. Eles são nossos professores. Eles ajudam a gente a delimitar e a priorizar. Geração. A gente já falou bastante sobre isso, né. Geração. Tenta fazer antes de estudar que isso vai fortalecer a retenção do conteúdo. Mapas mentais. Priorização. Palavra-chave. Expliquei já aqui, né. Isso aqui que a gente tá fazendo já é mapa mental. Porque daí você consegue linkar os assuntos. Você vai falando sobre eles também. Igual eu tô fazendo aqui. Eu gosto bastante de dar aula pra mim mesmo. Isso é uma maneira também de você conseguir visualizar a matéria e codificar essa matéria na sua cabeça. A prática, né. Espaçada, intercalada e variada. Espaçada tem a ver com o tempo. 24 horas. Talvez você até queira fazer no mesmo dia. Mas aí vai ter mais relação com uma intercalação nesse caso. Pega constitucional, depois estuda contabilidade, depois volta pra constitucional. Faz uma intercalação de matérias. Porque esse esforço de você pegar a matéria, largar a matéria e recuperar na sua memória vai ajudar a retenção na sua cabeça. Prática variada. Dentro de uma mesma matéria, você vai estudar assuntos comparando, vendo as sepienças, vendo as diferenças, pistas, né. Mnemônicos. Com o passar do tempo, você vê que você não aprendeu determinado assunto. Aí é legal você criar seus próprios mnemônicos. Pra que você consiga, num momento de prova, ter tipo um preguinho grudado na sua cabeça. Pra você, tipo, bater um preguinho aqui nesse assunto. Que é o mnemônico. Pra eu me lembrar de várias outras coisas diferentes. Ele se desdobra na sua cabeça depois. Pra você lembrar. Claro que você vai ter que ter estudado antes. E a reflexão, né. Reflexão é a chave aqui pra evolução. Você tem que aprender a fazer um bom julgamento de você mesmo. Quem você é hoje. Não só seus defeitos, mas suas qualidades também. Pra você poder continuar fazendo aquilo que você tá fazendo bem. E você conseguir perceber a sua evolução. Essa percepção da evolução é bem importante pra gente manter. Se manter no caminho, né. Pra gente manter a motivação. Então, valeu pessoal. Eu acho que ficou bem explicadinho aqui. Gostei bastante. É a segunda vez que eu gravo isso aqui. E eu já li esse livro várias vezes. Acho que vai ser um bom resumo pra gente aí. Pra gente poder... Você tá sempre ajustando isso aqui. Vendo, fazendo checklist. Do que a gente gosta de usar. Do que a gente não gosta. Daí é... Agora é ir lá e botar em prática, né. Só mais uma vez aí o nome do livro, ó. Fixe o Conhecimento. Livro muito bom pra ter em casa, né. Eu acho que é um dos principais livros pra gente que é concurseiro aí. Nesse assunto de aprendizagem acelerada de retenção de conteúdo. Ajuda a economizar tempo. Se a gente começar o estudo pra concurso. É com isso aqui em mente. A gente economiza tempo. Ajuda a economizar tempo.